É a mesa 2, intitulada Projeto Euricleia, Antíteses Morais em Tito Lívio. A primeira a apresentar é a Patrícia Alves, que já está no projeto há algum tempo. O título da apresentação dela é Projeto Euricleia, os Delitos Femininos em Tito Lívio. Vou passar a palavra para ela. Muito obrigada, a apresentação de todos, a presença de todos. Bom, eu sou Patrícia, sou membro da Liga de Estudos Acadêmicos, também sou bolsista daqui da Unirio. E esse trabalho do Projeto Euricleia foi, na verdade, uma matéria que a gente começou a fazer de seminário com a professora Cláudia Beltrão. E ela nos convidou a participar do projeto que se trata de existir um banco de dados online com acesso de acesso livre e gratuito sobre mulheres entre o século VIII e o século V, em toda a área do Mediterrâneo. Bom, qual é o... Bom, é um projeto internacional, como vocês podem ver, a diretora é a Violene. São uma parceria com várias universidades. E, para a gente que está estudando, que pretende continuar como historiador, a importância desse projeto, a ideia é que a gente tenha uma base de dados de acesso gratuito, que todos podem acessar de qualquer lugar, com informações sobre mulheres na antiguidade. E aí você tem trabalho com a parte de moedas, você tem a parte manuscrita, você tem tudo que você pode utilizar como material histórico. Então, a ideia é que isso tudo seja catalogado e seja criado um verbete. Então, assim como a gente tem um verbete na Wikipedia, você bota lá o nome de uma mulher. E, bom, quem foi a Lucrécia, que daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais sobre ela, quem foi a Lucrécia, com informações levantadas por historiadores e interrelacionadas, interligadas. Então, a ideia é que esse banco de dados seja disponível e facilite muito o nosso trabalho de pesquisa, que é aqueles que, por ventura, queiram estudar sobre mulheres na antiguidade. Bom, o objetivo dessa base de dados é tornar disponível o maior número possível de documentos antigos, textos da tradição manuscrita, papiros, inscrições sobre pedra, metal ou cerâmica, moedas, e com o propósito de mapear e interpretar as ações das mulheres da antiguidade, e assim impedir, medir a complexidade de sua inserção social. Esse é o site, a base de dados ainda não está no ar, mas esse é o site para que vocês conheçam o projeto, já tem vários artigos escritos por diversos historiadores, então, é muito interessante, caso vocês queiram conhecer mais o projeto, e, se quiser fazer parte desse projeto, aí vocês conversem com a Cláudia, que está aqui nos assistindo. Eu não sou a única, na verdade, somos vários. A Hanna também é uma das pesquisadoras, que também está construindo o seu verbete, tem a Mariana e tem vários outros. E hoje, nós, como o verbete da Eurecleia, foi construído em cima do livro, está sendo, construído em cima do livro do Tito Livro, livro 1, sobre as mulheres e como elas aparecem nesse livro. Então, nós, na verdade, fizemos uma pesquisa para construir o verbete e também fizemos uma pesquisa para poder entender aquele momento, o que estava acontecendo com o autor e o que ele estava tentando retratar dentro da sua obra. E aí eu selecionei um trecho do prefácio do Tito Livio, que ele diz que... Bom, ele está falando sobre a obra, os objetivos que ele tem, e aí, no prefácio, ele diz o seguinte... O que é, sobretudo, salutar e produtivo no conhecimento dos fatos é considerar atentamente os ensinamentos de todos os exemplos presentes e tão célebre tradição. Daí, para si mesmo e para o seu estado, pode-se aprender o que imitar e, daí, evitar o que é vergonhoso, tanto na sua origem como no seu desfecho. Bom, ele está dizendo claramente que ele está pegando modelos que é para serem copiados ou recharçados da conduta moral romana. Então, dentro disso, cada aluno pegou um personagem. Eu peguei a personagem Túlia. A Túlia era esposa... Na verdade, ela era filha de Sérvio Túlio, esposa de Tarquinho, e ela é conhecida pela tradição de ser a grande vilã da monarquia romana, que acabou com a monarquia romana graças aos feitos dela. Então, eu selecionei alguns trechos para vocês entenderem um pouco melhor como o Tito Livio está retratando essa mulher no seu livro. Então, esses são trechos do livro que ele está contando sobre a história dela. Então, ele começa... O primeiro momento que ela aparece é esse primeiro trecho que ele diz. Além disso, ele próprio, o jovem de caráter inflamado, que é o Tarquinho, que vai ser o esposo dela. Antes, ele era cunhado dela e, depois, ele se torna o esposo dela. Tinha em casa uma esposa Túlia que estimulava o seu espírito perturbado. Também um exemplo de crime trágico acontecido no Palácio Romano propiciou a antecipação da liberdade em razão do descontentamento com a monarquia. A primeira vez que ele diz da Túlia, ele fala que ela estimulava o espírito perturbado do marido. Então, o marido tinha um caráter inflamado e ela, ao invés de abrandar esse caráter, ela estimula ele. Depois, ele vai dizer... Bom, são duas irmãs, a Túlia e a Túlia menor, e cada uma delas é casada com o Tarquinho. O que acontece é que a Túlia, em questão, que a gente está falando aqui, ela se junta com o cunhado e aí morre a Túlia, irmã dela, e o marido dela. E, depois, esses dois se casam. E aí ele vai dizer, o Tito Livre vai dizer o seguinte... A feroz Túlia se atormentava por nenhum traço de cobiça ou audácia existir no marido. Toda voltada para o outro Tarquinho, admirava-o e chamava-o de homem nascido de sangue real. Desdenhava a irmã porque, tendo obtido esse homem, faltasse a ela a audácia feminina. Então, ele já começa a categorizar ela, dizendo que era feroz, e já começa a apontar alguns comportamentos que ela recharçava o marido e admirava o cunhado. E aí ele continua. O mal sempre atrai o mal, mas a iniciativa de conturbar tudo foi empreendida pela mulher. Ou seja, ele está culpando todos os atos posteriores a ela. Está dizendo que foi ela a grande vilã, a grande maquinadora de toda a história. Ela, habituada a conversas secretas com o marido da outra, não se abstinha de proferir injúrias sobre o marido ao irmão, sobre a irmã ao marido. Afirmava que seria mais justo ela ser viúva e ele solteiro do que estar unido a alguém diferente, enfraquecendo-se com a indolência alheia. Então, ela começa, segundo o autor, ela vai dizer para o cunhado que era melhor eles dois estarem sozinhos do que estarem fracos um com o outro. E, rapidamente, ela incultiu no jovem a sua própria temeridade. Então, os fatos posteriores que iriam acontecer na história romana é graças a ela que colocou isso, colocou dentro do coração do Tarquinho todo o sentimento dela. Nem durante a noite, nem durante o dia, deixava o marido sossegado para que não fossem gratuitas as mortes anteriores. O que acontece é que a irmã dela e o marido dela já estavam mortos, eles casaram, e, segundo o Tito Livio, o Sérvio Túlio, que era o rei romano, ele até aceitou, mas não que tenha concordado. Só que aí ela começa, segundo o autor, a instigar para que haja um novo desfecho nessa história, porque já aconteceram duas mortes e ela queria algo mais. E aí ele diz o seguinte, que o Tarquinho não podia descansar, desculpa, que ela não podia descansar, visto que Tanáquio, mulher estrangeira, pudera planejar com inteligência a obtenção de dois reinos sucessivos, para o marido e depois do genro. O genro de Tanáquio era o Sérvio Túlio, e Tanáquio foi uma mulher estrangeira que consegue, depois, segundo o Tito Livio, também pela forma que ela vai conduzindo a situação, fazer com que seu marido vire rei de Roma. E aí, em um determinado momento, o Tarquírio, impelido por essa fúria feminina, começou a sediar e pressionar os senadores. Então, ele já não era mais dono de sua razão, ele está sendo, digamos assim, contaminado por essa fúria feminina. Acredita-se considerando que os seus outros crimes, que isso teria sido feito a conselho de Túlia, porque, nesse momento, há um desfecho, há uma troca de acusações entre Tarquírio e o Sérvio Túlio. O Sérvio Túlio, eles brigam, ele sai, e parece que um contingente de homens vai e mata o Sérvio Túlio, fora do que seria o palácio. Mas o Tito Livio diz que isso foi feito aconselhado por Túlia. Muitos dizem que ela teria ido ao foro, certamente transportada em uma carruagem, e, sem temer o ajuntamento de homens, mandou vir o marido do Senado e foi a primeira a chamá-lo de rei. Isso também é uma característica interessante, porque ele está colocando isso como algo negativo, ou seja, ela vai lá, no meio dos homens, e é a primeira a chamar o marido de rei, sendo que o pai tinha acabado de morrer. Ordenada por ele a sair daquele imenso tumulto, ela volta para casa. E, nessa volta para casa, conta-se que ali, Túlia, ela encontra o pai morto no chão e, atormentada pelas fúrias vingadoras da irmã e do marido, teria passado a carruagem sobre o corpo do pai. E aí é um detalhe interessante, porque as fúrias é um elemento que vem do teatro. Fúrias seriam entidades que são responsáveis por punir e atormentar as pessoas que cometem crimes contra a sua família. Então, aqui, o Tito Livio está dizendo claramente que ela é realmente a culpada dos assassinatos anteriores. Em meio ao tumulto, isso já é mais quando aconteceu o desfecho lá com a Lucrécia. Toda a monarquia vai se... Todo o povo vai se voltar contra a monarquia. E aí eles vão... A população vai atrás da Lucrécia, que ela foge. E, em meio ao tumulto, Túlia fugiu de casa por toda parte, foi perseguida por homens e mulheres que a excretavam e invocavam as fúrias vingadoras dos pais. Bom, essa é uma imagem já de 1735, mas, se vocês forem procurar essa cena da Túlia passando de carruagem por cima do pai, é uma cena bem comum dentro da arte. A gente tem no Medievo também. Eu coloquei essa imagem só para ilustrar. E aí o que acontece? Como o autor vai se referir à personagem? Ele vai colocar, no primeiro momento, que ele vai descrever a personagem, ele usa palavras como audácia feminina, porque há uma diferenciação, o homem pode ser audaz, mas a mulher não, violência, cobiça, conversas secretas, contubar, temeridade, crime, tudo isso está envolvido nesse ambiente da personagem. No segundo momento, ele acusa a Túlia de criminosa, ele dá voz à personagem e mostra no seu discurso como ela invoca o passado e a tese de divindades para embasar suas intenções. Então, para o autor, ela vai manipulando e usando as divindades e o passado como exemplo para conseguir o seu intento. E, no terceiro momento, aponta que Túlia foi quem aconselhou o marido para matar o pai, servo Túlio, afirma que a personagem estava atormentada pelas fúrias vingadoras da irmã e do marido morto. Ou seja, apesar de não ter sido ela, efetivamente, que matou o pai, ela que deu o golpe, mas, para o Tito Lívio, ela é realmente a grande culpada, foi ela que matou, foi ela que... Então, percebemos que nenhuma outra personagem no livro tem características negativas. Então, conseguimos perceber quais são as características que o autor estava querendo dizer que uma mulher não podia... Qual o comportamento que uma mulher não podia ter? Ela não podia ter um caráter inflamado. E, principalmente, que o desfecho, quando o Tito Lívio fala lá no começo do seu prefácio, dizendo que, para que a gente não copie os comportamentos, seja pelos atos em si ou seja pelo desfecho, o Atulha é um exemplo disso, porque as ações dela levaram ao fim da monarquia. Então, ele vai deixando meio que implícito que esse tipo de comportamento, ter conversas secretas, incentivar o outro a ter cobiça, isso tudo não é um comportamento de uma mulher. Bom, essa é a nossa bibliografia. Como eu falei com vocês, foi a que eu consultei para poder construir o verbete. Ele ainda está em construção, não terminou. Então, foi mais ou menos isso que a gente conseguiu identificar sobre essa figura dentro da obra do Tito Lívio. Agora a gente passa a palavra para a Mariana. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou orientada pela professora Cláudia Beltrão, faço parte do Nero, da Liga Acadêmica, e também do projeto Euricleer. Como ela falou, eu vou apresentar um trabalho que eu fiz no ano passado, de uma personagem, a Lucrécia. E eu vou me ater ao texto para não esquecer nenhum detalhe importante. Eu coloquei no PPT a versão do documento no original, em latim. Acredito que... Dê para ver? Não sei. Dê para ler. E no final está a bibliografia. Obrigada. O infortúnio de Lucrécia e a fortuna da república. Na guerra entre Ardia e Roma, no ano de 509 antes da Era Comum, os oficiais nobres romanos e os filhos do rei Tarquini, o soberbo, estavam a banquetear quando decidem travar uma aposta sobre qual deles teria a melhor esposa. Lucrécia, esposa de Tarquini e Colatino, ganha disputa por sua ação no momento em que era espiada, a qual a caracterizava como uma honrada matrona romana. reservada, estava a tecer lã no interior de sua casa ao invés de se banquetear, esbanjar no luxo com as noras do rei, que segundo trechos da obra A.B. Rubicondita, de Tito Livio, estavam a desfrutar da companhia uma das outras em um banquete, local associado geralmente aos homens. Com a campeã escolhida, a Eros floresce em sexta Tarquini, filho mais novo do rei, estimulada pela integridade feminina de Lucrécia. O que chama atenção nessa primeira passagem de nomeação da esposa de Colatino no documento é que a ocupação que significa a personagem é o trabalho com lã. Segundo Eva Cantarella, um privilégio teria sido concedido às mulheres na época de Rômulo, tornando o lãnifício o único esforço de trabalho feminino. Esse benefício teria sido dado às mulheres sabinas, naturalizadas romanas após o rapto, depois do acordo de paz entre sabinos e romanos, quando estas teriam ajudado na conciliação. Entretanto, este não é um caso isolado de tradição de esposas tecelãs. Um exemplo é o modelo américo apresentado em Penélope, na Odisseia. Ao pensar na tradição, faz-se presente a questão de identidade proposta por Judith Butler em problemas de gênero. A autora encara a identidade como uma construção social e aponta as representações como forças ativas nessa formação. Desde o momento do nascimento, os cidadãos, ao serem inseridos na cultura romana, passam a assimilar os papéis de cada gênero a ser desempenhados segundo o sexo determinado. Era transmitido e fixado através da educação e da lei. O papel desempenhado pela mulher na infância, por exemplo, era de patrimônio do paterfamílias. Já no casamento, além de tornar-se mercadoria para alianças familiares, tinha a função de apoio ao marido, como cuidar de sua domus e da prole. Dessa maneira, o Estado permanecia inabalável e seguro com um funcionamento correto segundo a moral ideal romana, externalizada aqui por Livio. Tratando mais especificamente do documento, o autor pretende, no livro 1 de sua obra, narrar as origens de Roma e a época monárquica romana a partir da crença popular e de poucos escritores que se propuseram a escrevê-la e fizeram, assim como ele, séculos depois da queda dos reis. A respeito do período, restam poucos vestígios arqueológicos para uma análise comparativa com o manuscrito, segundo Alexandre Grandazzi. Sendo assim, numa análise menos ingênua, vemos que a apresentação de uma figura que pode ou não ter existido tem a finalidade de atuar no consciente social da época de Livio, século I antes da Era Comum, tornando-a exemplares. Os Tarquíneos iniciaram sua linhagem real com o Tarquíneo Prisco. Tendo sido afastado da sucessão do trono pelo plano de sua mãe Tanáquio de tornar Sérvio Túlio o herdeiro, Lúcio Tarquíneo, depois de casar-se pela segunda vez com a filha de seu rival, o personagem Túlio, conspirou contra o sogro e mandou assassiná-lo. Tendo o reinado marcado por tiranias e atrocidades, passou a ser chamado de Tarquíneo ou Sorberbo. Seu filho, Sexto Tarquíneo, cúmplice das iniciativas paternas, foi o antagonista da injustiça que encerra o reinado dos Tarquíneos e a monarquia em Roma. Dias depois da aposta entre os oficiais romanos e com o retorno dos mesmos ao acampamento militar da guerra contra a Ardia, Sexto decide retornar à casa de Colatino. Durante a noite, invade o quarto de Lucrécia, armado. Nesse trecho da obra, a personagem é nomeada quando o filho do rei se declara tentando convencê-la de seu amor. Todavia, não conseguindo seduzi-la, passa a minha sala de morte. Ainda assim, não consegue subjulgar a mulher ao seu desejo. Sexto, entretanto, conquista a castidade de Lucrécia quando engendra nela o medo de uma desonra maior que o estupro, o forjado adultério como escravo, pontuação feita por Alison Cave. A sociedade romana era extremamente hierarquizada e Lucrécia, tal como sabemos, era uma mulher da nobreza. Por mais que a ideia de adultério fosse por si só desonrosa, a possibilidade desta ser como um membro da mais baixa classe social tornaria o fato ainda mais outra gente. Tentando poupar sua família e a si de um desprestígio maior, Lucrécia se rende à violência sexual. O evento tem seu desfecho no suicídio de Lucrécia com um gládio, forma que Nicole Lohrot define como honrada em seu livro Maneiras Trágicas de Matar Uma Mulher, por ser associada à virilidade masculina na morte em campo de batalha. Aparentemente, a castidade uma vez perdida não poderia ser recuperada, ou seja, ela permaneceria tendo a desonra cravada em seu corpo enquanto existisse. Lucrécia, então, tira a própria vida para restaurar o prestígio dos seus. Para a mulher, além de prevenir doenças como a histeria, a relação sexual dentro do casamento representava a possibilidade de gerar filhos, o que as colocaria no mais alto patamar elogioso que poderiam alcançar com seus corpos imperfeitos e esponjosos. Sendo o corpo feminino pertencente à sua família, sua honra estava no perpetuar da mesma. Esse adendo facilita o entendimento da atitude de Lucrécia em equiparar estupro a adultério, já que ela seria a lembrança viva da violação da casa, família, de Colatino e Lucrécio. A comoção de Lúcio Júnior Bruto e Plúbio Valério, amigos da família que testemunharam a cena, junto a Espúrio Lucrécio, pai da falecida mulher e o marido, pelo infortúnio de Lucrécia, age como catalisador para a revolta contra a família monárquica, que, com seus excessos, havia desvirtuado a ordem correta do governo. É importante nos ater ao fato de que outras atrocidades haviam sido cometidas pela família real. Todavia, por que a morte de uma mulher torna-se o estopim da mudança de um sistema regente? A morte de um homem virtuoso, como Sérvio Túlio, o rei que for assassinado de forma indigna e ainda privado de um sepultamento não seria um incentivo à revolta? Por que, ao invés da pretensão de tornar-se rei, Bruto decide dar fim à monarquia romana, já que até mesmo o Livio diz no segundo livro da obra que teria sido mais fácil e até mesmo aceitável para o povo um novo rei? As perguntas levantadas são importantes para transcender o documento e buscar além das representações, na ausência do que foi dito. Porém, ao tratarmos estritamente do que é apresentado em Habe Urbicondita, vemos que talvez a questão maior seja que uma mulher teria tirado a própria vida para honrar seu dever, mostrando-se disciplinada como deveriam ser os soldados romanos e virtuosa, qualidade especificamente masculina, como se quisesse obter a glória dos heróis mitológicos. Seria esse o motivo pelo qual Bruto se sentiu no dever de agir a partir da necessidade de se mostrar virtuoso frente a um ato glorioso feminino? Puseram o corpo inerte de Lucrécia em praça pública, o que tornou o acontecido concreto aos olhos da multidão e causou emoção e efervescência entre os que assistiam. Muitos se juntaram à revolta e partiram junto aos líderes do movimento para Roma com o objetivo de depor o rei, Tarquínio Soberbo. o episódio final da história de Lucrécia trata-se da atuação masculina legitimada sobre o seu corpo morto e que a partir dele reconstitui a ordem que seria personificada pela república. Desta forma, apontando as causas e os desdobramentos do acontecido, creio que seja pertinente presumir que a fortuna da república romana não seria necessariamente bruto e sim Lucrécia. Obrigada. Então, gente, está ligado? Está ligado? Opa, agora sim. Então, agora a gente abre para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para as nossas jovens. Sim, sugestões também. Boa, já. Sim. Se não estiver funcionando, eu... Fala aqui mesmo. Ah, está ótimo. Parabenizo as duas pela excelente pesquisa que vocês estão fazendo, principalmente para trazer à tona as mulheres romanas que estão um pouco na obscuridade, algumas nem tanto, como Lucrécia. Lucrécia é sempre lembrada como exemplo de mulher romana. E aí é que fica a dúvida, por que isso? Porque quando os romanos tendem a falar sobre o passado deles, eles adoram um drama, fazer uma dramaticidade disso tudo. E aí, em vários momentos da história romana, a gente tem vilões, heróis, heroínas, vilãs também. Aí parece, ao meu ver, aí vocês podem confirmar ou não, que quando há vilões homens, eles não tendem a, digamos assim, criticar tanto os vilões masculinos, mas, quando se trata de mulheres, tanto as heroínas e as vilãs, é sempre um discurso meio que para educar a população romana para servir de exemplo, o exemplo que tem que ser seguido e o exemplo que não deve ser seguido para as mulheres romanas. E aí, a minha pergunta é, por que Tito Livio, o homem do século I, ao escrever sobre as mulheres desse período bem longínquo, está querendo fazer isso, mostrar um exemplo de matriarca, de mãe, de filha, no período dele? É mais ou menos isso. Para vocês pensarem também um pouco. Quando a gente estava fazendo a pesquisa, teve uma tese que a gente leu, que foi da Juliana Bastos, se não me engano, em que ela falava justamente sobre o Tito Livio. E é muito interessante que ela levantou um ponto que o Tito Livio era próximo ao Augusto, não se tem nenhuma documentação que prove que os livros da história romana escritos por Tito Livio foram patrocinados por Augusto. Mas, o que ela levanta como uma possibilidade na sua tese é que o Tito Livio traz modelos para, nesse momento do século I, que o Augusto está tentando, é como se fosse uma reformulação, como se fosse um recomeço, e tentando trazer esses modelos morais do passado para que trouxesse novamente a glória de Roma. Então, ela fala um pouco disso na tese dela, e que, particularmente, quando eu estava estudando, eu achei muito interessante essa visão de que, possivelmente, esse autor estava trazendo esses modelos porque ele estava falando de que, se a gente fizer essas coisas aqui, vamos destruir tudo de novo, e a gente quer construir algo bom. Então, foi mais ou menos assim que eu entendi. Mas, achei interessante porque é um campo muito rico para que a gente possa aprofundar e pesquisar e ver outras visões também. Bom, depois das guerras púnicas, as mulheres ganharam muita visibilidade nos documentos. E, segundo a Eva Cantarella, no século I, Augusto vem tentando quebrar isso com as leis sobre a dutéria, etc. Então, eu acho que, nos escritos de Tito Livio, quando ele fala sobre essas personagens honrosas ou não, no caso de Titoia, ele está querendo fazer um espelho para a sociedade dele, para que aquelas mulheres se comportem honrosamente como Lucrécia e não como Titoia. Acho que é isso. E, sobre o que você falou sobre os vilões masculinos, eu acho que o caráter inflamado é uma característica masculina também. Então, quando ele é um vilão, é compreensível, tem menos peso, exatamente. É isso. Espero ter falado. se alguém mais tiver alguma pergunta. Sim, não. Bom, então, eu aproveito para fazer uma, porque nós tivemos nesse projeto pela primeira vez em contato com essa área que é o Digital Classics. E aí, a gente foi vendo durante o projeto que não é qualquer mulher que é nomeada, são mulheres específicas, muitos personagens nem sequer têm nome. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a relevância, a importância desse campo novo, as novas pesquisas que podem suscitar a partir desse âmbito, que é o Digital Classics, que a gente viu a Played e várias outras bases de bancos de dados, que é algo muito novo aqui. Aqui no Brasil, a gente não tem esse contato tão constante, de usar constantemente essas bases de bancos de dados, mas, na Europa, nos Estados Unidos e em vários outros lugares, a gente vê que já é algo crescente, entender o que as pessoas têm utilizado. Eu confesso que foi difícil para mim, no começo, porque eu não tinha ciência da dificuldade que é realmente mexer numa plataforma e eu tenho a facilidade de saber falar inglês, mas tem muita gente que não sabe. E aí, muitas plataformas muito boas estão em outros idiomas e também tem a necessidade de aprender outras línguas por isso. Mas, o que é muito bom do Euricleia é que é uma plataforma que vai vir em várias línguas, não só no francês, porque é um projeto francês. Então, isso possibilita o acesso de muita gente a nomes de mulheres que estavam sempre ali, mas nunca ganharam a atenção devida. E aí, eu acho que isso que é o importante do projeto, a gente ter a possibilidade de conhecer essas personagens que fizeram parte, sim, da história e que foram apagadas, de certa forma. Para mim, foi também um grande desafio, porque não conhecia nada disso, só gostava de Roma, enfim. E aí, quando surgiu esse seminário de pesquisa, a gente, bom, a professora Cláudia pediu que a gente lesse o livro e escolhesse alguma personagem para poder fazer a ficha. E o que foi muito interessante é que algumas personagens a gente nem viu no livro, só que elas estavam lá. e aí veio essa reflexão que a Cláudia pediu para a gente, por que a gente lê um livro antigo e não enxerga o nome da mulher que está escrito lá? Porque é quase um pano de fundo, na verdade. E aí, bom, a gente começou a olhar com mais critério, com mais detalhe para cima do documento, o que esse documento está dizendo para a gente, como que o autor está falando daquela mulher. E aí, trouxe justamente essas perguntas e gerou esse trabalho que vocês viram. E a grande questão é que o campo de história, olhando a mulher como uma figura central, é bem novo, a gente não tem tanto tempo fazendo isso, então, a gente ainda costuma ver a mulher como aquela que vai auxiliar ou por baixo dos panos, ou aquela que é como se as mulheres fossem ajudar por detrás das cortinas. Então, esse tipo de trabalho em que a gente, quando o pessoal da Eurecleia esteve aqui apresentando os trabalhos deles, a gente viu mulheres que venceram jogos olímpicos, a gente viu mulheres fazendo procissões ao tempo de Asclepio, a gente viu que, na verdade, esse negócio da mulher está sempre dentro de casa. eu lembro que uma vez a Cláudia falou uma coisa para a gente que até me chocou, eu gostava muito da história de Ulisses, e aí ela falou assim, ninguém se dá conta que Penélope não ficou lá só tecendo, Penélope governou Ítaca, e eu nunca tinha pensado nisso, porque a gente se acostuma com isso, que Penélope realmente, o Ulisses foi para a guerra e Penélope estava fazendo o quê? Estava onde? Ela não estava, ficou tecendo dez anos. dentro do Ocidente, a gente acabou silenciando essa parte da história, que é uma parte presente, então, a Cláudia sempre fala para a gente, vamos ver de tudo, vamos ver mulheres negociando, vamos ver mulheres filósofas em Roma, vamos ver de tudo, mas isso foi esquecido, negligenciado ou, muitas vezes, escondido, e esse é um campo muito importante, porque isso vai reconstruir a nossa forma de ver o passado e como a gente está vendo o futuro agora, como nós nos vemos agora, será que realmente somos um ponto fora da curva, onde as mulheres têm representatividade, ou será que isso sempre aconteceu e, em algum momento da nossa história, alguém resolveu construir uma outra ideia desse passado. Então, essa base de dados online, isso é muito importante e esse projeto de pesquisa, para você levantar esses verbetes, também são importantes para que a gente possa olhar para o passado com um olhar mais crítico e ter acesso a esses dados, porque a gente está aqui no Brasil, o Mediterrâneo está lá e a gente não vai nesses museus com tanta facilidade. entendo que toda essa construção desse projeto vem dar espaço a uma frente muito importante, que é onde estavam essas mulheres na antiguidade, o que elas faziam, quais eram os meios que elas eram envolvidas. Então, eu queria agradecer primeiro à Mariana e à Patrícia por terem vindo apresentar o trabalho delas, que foi de suma importância para a gente também repensar nessa história. Agora, a gente vai fazer um intervalo de uns 30 minutinhos para a gente montar a mesa do Coffee Break aqui do lado, só para realmente montar a mesa, porque está com muita gente, aí vai ser complicado subir com tudo e tal. Então, daqui a meia hora, às três horas, a gente espera vocês aqui. Meia hora? Três horas? Não sei isso. É, um pouquinho antes das três, duas e quarenta e cinco ali, três horas, a gente vai estar aqui com a mesa montada e a gente espera vocês para a conferência de encerramento, que está intitulada Herança dos Antigos e a Tragédia no Museu Nacional. A gente vai estar com a professora Anitta Correia e com o mestre, acho que era mestre, o professor, o professor Bruno Brulon. Então, a gente aguarda vocês mais tarde, agradeço a presença de todos, muito obrigada, até mais tarde. Obrigada.